Galera, estamos no pico dos casais aqui, mas eu vou vim pescar, tá ligado? Olha esse Ronaldinho Gaúcho aqui, maluco. Gente, é o carnaval dele a puxar. Aqui, ó. 60 anos do William a puxar. Tá vendo? Olha a carranca que tem aqui, maluco. Fala que não é o Ronaldinho Gaúcho. Não é o Ronaldinho Gaúcho? Olha isso, mano. Não, é o dragão. Eu acho que é um dragão. Pode ser um Komodo, sei lá. Eu acho que é um dragão. Dragão chinês, né? Olha o carnaval, vem aqui, ó. O cara fez a entrada, galera. Fez a entrada. É por ali. Fez a entrada por ali, mano. É um cara mesmo. Fez se fosse um caibo de árvore. Caído ou jogado. Não, é um cara, entendeu? É um casal, mas eu vou pedir licença pra todo mundo. Não, é um casal, mas eu vou pedir licença pra quem quer usar uma droga, cara. Mas eu vou vir pescar, mano. Eu não uso droga, caramba. Aqui, ó. Aqui é o Valão. Aqui, tá vendo? Aqui é a Vale, galera. Aqui é o Valão. Aqui é o Valão. Aqui é o Valão. Aqui é o Valão. Só assim pra não ter problema de ver ação. Estrovando as ideias. Espeção da banca aqui, assim, não tem problema de passagem. Não eu não especial. Aqui. 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 O material aqui, ó O material Já era Dá pra pesca aí, ó Dá pra pesca aí, ó Dá pra pesca aí, ó